Música Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Gold Ninguém achou o antídoto Ninguém colocou o antídoto na bolsa Eu vou entrar aqui e ver se eu acho alguma coisa legal No caso um Pokémon Geodude Geodude não é nada demais pra mim Isso é um alvo fácil Geodude desmaiou Opa, saí porque eu saí Hum, Zubat Isso aqui, foda que esse Zubat é level 2 Ah, ele aguentou a porrada Então Eu deixei o HP dele meio que baixo Não tem como deixar mais baixo que isso Porque se eu bater nele de novo ele morre Uhul, Zubat foi pego Ah, a Pokédex não tá traduzida Ah, pra ele dar o Zubat? Não Não Pô, agora eu preciso upar o Zubat? Só que o que acontece? Tem uma maneira Mais É uma maneira chata pra caceta Mas é uma maneira Meio que mais rápido Do que o normal De upar Pokémon Muito lixo Que as coisas estão fracos e tudo mais Eu peguei uns Pokémons Deixe-me batalhar com você Uau, um Caterpie Ah, vou usar sanguessudo Vou ver como é que vai ser Talvez isso seja forte contra inseto Não, não é forte contra inseto não Se eu for usar assim Eu vou demorar Um cerro Então é aquilo Você faz Você bota o seu Pokémon na frente Aí você troca Aí o carinha vai bater em você Aí você vai e bate nele Seria melhor se a Chigurita não fosse tão fraca Aí chega Aí você troca Troca de volta pro Zubat E vai fazendo isso Né mano Zubat chegou no nível 3 Tem mais? Tem mais um Uhul Uhul É Uhul A Chigurita subiu de level Mas Acabou que o Zubat Só aprendeu um level só Droga Perdi Eles sempre falam a mesma coisa Uhul Mata Uhul Uhul Ganhou uma boa XP Então eu vou upar um pouco o Zubat por aqui Aí eu vou voltar daqui a pouco Ó um segundo Pronto Pronto Eu subi uns levelzinhos com o Zubat Que tá level 9 agora Chigurita tá level 12 E... Por um momento Ao menos É... E essa... É a Cidade de Cerejã Que eu acho que é Sherryville Uma parada assim do tipo No inglês Hum... 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 Não sei O Pokémon Gold É um que eu não joguei Tanto assim Eu joguei... Cheguei... Uma coisa que eu fiquei Ficava muito, muito, muito puto É porque eu cheguei a jogar um... Um... Cheguei a jogar bastante A... A Haki... É... Pokémon Shiny Gold Só que tipo Eu joguei... Assim... Tenho jogado até o final Várias vezes Várias vezes Só que tipo Nunca a Haki tava completa Nunca 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 E isso me deixava muito bolado Hum... Um Ghastly Ghastly está confuso Ah... Babaca Se bate Ghastly Se bate Porra... Não me bate Se bate Vou tentar jogar Pokébola Ninguém usou sua Pokébola Eu vou pegar essa merda Uhuuu... Peguei essa merda Nem sei se eu vou usar Mas eu acho que eu vou usar sim Vou... Dar... Um nome pra ele não É... Foda que agora já meu zubás tá tudo zoado Acabou com o meu rolei Ah... Até que esse... Golpe... Tá sendo bem efetivo contra eles né... Esse golpe... Dá um grau maneiro... Suiz de level... Uhul... 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 Não... Ninguém vai trocar de Pokémon... Um... Eu lembro que na versão do Pokémon Shiny Ghost que eu tinha jogado... Todas elas, ou algumas delas na verdade Eu sempre vencei o Ginazos primeiro porque ele me ensinava Qual o nome da parada Ele me ensinava Aerial Ace, tá ligado? E... tipo isso... E também dava pra pegar um Speedwayzinho Nessa fase, nas rotas próximas E porra, pegar um Speedway e ir com Aerial Ace E cê chega aqui, assim, cê chega com o Speedway level 3 Cê bota Aerial Ace nele E você pode vencer todos esses caras tranquilão Tranquilão, tranquilão Finalmente Deathstroke desmaiou Droga, perdi! Caralho, cê é um monge! Cê vai ficar, droga, perdi! Com raiva da vida, seu escroto Desparalisia Eu só não voltei Só não voltei de onde que eu tava Porque eu sabia Eu tava pensando Ah, mano, vou voltar lá na Na... 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 na Pokéstop Pokéstop não, idiota Pokécenter Vou voltar lá no Pokécenter e... e... Curar essa parada, mas... Não vale a pena Aqui, expressão de gratidão em honrar os Pokémons Um morto... dois mortos... Eu tô usando o Supersônico pra ver se eu consigo matar ele Porque... acabou o PP do meu negócio Pronto, finalmente Obrigado, ninguém recebeu 96 de dinheiro Defesa! Ah, mano, quero mais que eu já sei na minha vida, não Não tem golpe Isso é legal, tipo... Que é o... o struggle dele Ahhh merda N bene Eu vou tocar de Pokémon, botar de Chicorita Agarrar! Plow Uau! Uau! Me mata, 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 mata! O que que é isso aqui? Poção! Uma grande poça! Risos, risos! Cara, eu vou botar os chiculitos na frente pra vencer eles. Na verdade, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Porque o vídeo já tá bem longo, já é? Então, até o próximo vídeo! É nóis!